Saudações musicais, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Coutre, professor de música, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre essas caixas aqui, duas que a Belas Letras me mandou e uma que eu comprei ali na promoção de Black Friday. Lembrando que a Belas Letras é uma das principais editoras aí de biografias musicais, tá, pessoal? Só se você ainda não conhece o site da Belas Letras, entra aqui, ó, belasletras.com.br e na compra de qualquer item, na finalização da compra, você ainda usa o cupom Coutre e ainda ganha um desconto. Lembrando que se for alguma promoção aí do meio do ano, as promoções são cumulativas. Então, não sei que época do ano que você está vendo esse vídeo, você efetuou sua compra já com desconto da promoção e aí você ainda coloca o cupom Coutre e você ainda ganha mais um desconto lá. Bom, então vamos à primeira caixa aqui, ó. Na verdade, essas duas caixas aqui, eu já tinha aberto elas antes de fazer a última compra, porque para evitar comprar alguma coisa que eles já haviam me enviado, eu abri primeiro, mas eu não trouxe para o canal. Então, eu estou trazendo agora essas caixas aqui, ó, em formato de amplificador, que são muito legais. Ah, pessoal, eles me mandaram aqui, ó, o livro do Kiss. Olha que interessante. E com alguns mimos ainda. Entra aí no site da Belas Letras e veja se ainda está disponível e se tem alguma promoção interessante lá. Vou abrir aqui, ó, o livro do Kiss. Adesivos. Olha, alguns mimos aqui. Olha que legal isso aqui. O que isso aqui são? Capas de discos? Pessoal, eu não conheço muito a banda do Kiss. Deixa aí nos comentários. Mas é uma banda que eu pretendo ainda conhecer mais sobre ela. Olha, alguns cards aqui. Olha que interessante. Muito legal, né? Marcador de livro e aqui o livro do Kiss por trás da máscara. Você é fã do Kiss? Você gosta do Kiss? É uma banda que eu confesso que eu conheço muito pouca coisa e alguns adesivos aqui que vieram também. E eu pretendo bastante ler, né, pessoal? E olha só a qualidade dos livros da Belas Letras. É uma coisa sensacional. Diagramação excelente. Páginas amarelinhas. Olha aí, livro do Kiss. Muito obrigado, Belas Letras. Será Lido com Certeza. Ah, e veio mais coisa na caixa, ó. Um copo do Kiss e uma bandana, pessoal. Isso aqui é muito útil. Olha que legal. Muito bacana. E a segunda caixa é essa aqui. Esse outro box. Vamos ver o que veio também em formato de... Ah, não acredito, velho. Não acredito. A biografia do Jimi Hendrix. É isso mesmo. Jimi Hendrix. O cara com os mesmos mimos que só a Belas Letras tem. Pessoal, só o livro já valeria a pena. Esses mimos que vêm junto, né? Se você é colecionador, é fantástico. James Marshall Hendrix. O símbolo eterno da genialidade tragicamente interrompida. Verdade. Então, temos aqui também adesivos. Ah, olha que legal. A guitarra Gibson do Hendrix, Rabo de Peixe. Capas de discos, pessoal. Isso são capas de discos mesmo. Olha que interessante isso aqui. Marcador de página. E também os cards, ó, pessoal, do Jimi Hendrix. Não sei não, hein? Tô achando que eu vou colocar isso aqui num quadro e deixar exposto aqui na minha sala ou lá na escola de música, no estúdio. Muito interessante isso aqui. E só isso aqui já valeria muito a pena, que é o livro. Capa dura, pessoal. Olha que legal. Capricho. Eu fico, às vezes, constrangido com o pessoal da Belas Letras, que me manda os materiais. E, às vezes, na correria, eu não consigo, de imediato, assim, corresponder. Mas tá aqui, pessoal, os livros. Super indico pra vocês. Páginas amarelas, assim. Uma diagramação muito gostosa, né? Ó, espaçado uma linha da outra. Sensacional. Belas Letras, nota 10. Essas foram... Ah, e tem o copo também, ó. Copo do Jimi Hendrix. Agora, o que eu comprei, né? Acabei comprando aí na promoção da Black Friday. Pra vocês verem como é que eu tô atrasado com os vídeos aqui. Mas vamos lá, canivetinho da Zebul entrando em ação. E o que eu comprei na Black Friday? Pessoal, aproveitei aí uma promoção. Eles tinham vários combos em promoção. E um livro que eu já tô namorando faz tempo aqui, que é a biografia do Elvis Presley. E eu já aproveitei o combo e comprei aí o volume 1, que é esse aqui. É esse aqui, é o volume 1? Eu acho que o volume 1 é esse aqui mesmo. Amor Descuidado. E o volume 2, O Último Trem Pra Memphis. Errou! Se tiver ao contrário aí, vocês me desculpem, me corrijem aí. Elvis sai andando das páginas. Sentimos ele respirando. Este livro supera todos os outros. Quem disse isso foi ninguém menos do que o Bob Dylan. E uma referência desse aqui, ó. Não é simplesmente a melhor biografia de rock'n'roll já escrita. Ela deve ser classificada entre os empreendimentos mais ambiciosos e cruciais já dedicados a uma grande figura americana da segunda metade do século XX. O review do New York Times. Então, belas letras, mais uma acertada aí a biografia do Elvis. Muito obrigado, belas letras. Tamo junto aí em 2024. Vou ficando por aqui. Boas leituras, boas audições e tchau, tchau.